Vou seguir direto. Agora eu vou dar minha dançadinha aqui, curtindo minha Mariah Carey. Já vou voltar. Tá em um minuto certinho. Vambora. Quero chacoalhar meu corpíteo. Muito bem. Essa aqui é a parte 2 do vídeo de duas partes. Eu estou assim ofegante, porque eu já dancei muito com Mariah Carey. Eu já assisti algumas partes. Quer dizer, assisti não. Fiquei aqui dançando, não vi. Essa é a parte 2. Tá com vontade de fazer aula de canto? Agora não pode. Como professor, assim, presencial, não dá. Não pode. Mas você pode fazer o meu curso online de afinação. E com isso, exercitar o seu ouvido musical, sua memória musical e o seu aparelho fonador da forma correta e afinada. Aí depois que você fizer o curso, você pode fazer aula de violão, de canto, de piano. Enfim, antes de fazer aula de canto ou de um instrumento musical, faça o meu curso online de afinação. O link está aqui embaixo na descrição. Olha, começou meiga. Começou meiga. A voz pequenininha, magrinha. E... Essa live dela tá muito boa. Tá? Eu não vou conseguir ficar parado. Já sei. Não adianta. Gostei muito do que ela fez nessa live. Tô gostando da voz dela. Vamos supor. Nunca ouvi falar de Mya Carey. Não sei quem é. Nunca ouvi falar. Sou um alienígena. Sou um ET. Nunca ouvi falar de Mya Carey. Ouvi pela primeira vez. Gostei. Sou fã. Pronto. É isso. Não posso colocar trechos longos. Eu pulei pra caramba aqui. Tô começando a me coçar tudo. Já dancei muito. Vocês não vão ver isso no vídeo. Porque essas coisas só aparecem lá no canal. Que canto vlog que eu gravo aqui nesta mesa. Aliás, eu vou botar aqui. Que canto vlog. Tem que botar alguma coisa. De novo? Você só me interrompe, cara. Bora. Vamos viajar mais. Tem muita música ainda. Vamos lá. Cara, eu tenho que ficar parando toda hora. Eu nem sei se eu abri esse vídeo. Aliás, você já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho? Já? Ah, então tá. Desculpa aí. Cara, assim. O que tem de errado? Não sei. O que tem de errado com a voz dela? As pessoas estão falando que tem alguma coisa errada na voz dela? Cara, não dá. Opa. 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 Maraia, Maraia. Não abusa não, Maraia. O que é isso? Maraia botando as manguinhas de fora. Está confidente? Está confidente? Está confidente? Está confidente? Confiente. Essas lives estão fazendo muito bem para ela, sabia? É o que eu estou achando. I found my way. Cara, eu estou achando muito bom. Sucesso absoluto para Maraia Carrey. Vamos lá. Olha só. Cheio dessas paranoias dos rappers. Olha aqui. Olha aqui a dicção. aqui, ó. Ah, let's make it happen. Let's make it happen. Vamos fazer acontecer. Vou estourar o microfone. Vai sair tudo estourado aí. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Espera aí. Esse grave viu. O dela eu não tinha reparado não. Espera aí. Agora. Eu não tinha reparado por causa das outras vozes e também porque eu estou muito extraído. Vamos voltar aqui. Não fica chateado comigo não. Deixa eu me divertir um pouco. Divirta-se também. Vai fazer bem para o seu coração. Vai. Parou. Que grave é esse, Maraia? Mário, Mário. Explorando o seu lado, Maraio. Aqui eu tenho que separar. Tenho que cantar. Tenho que pegar isso aqui e separar. Não, senão a gente vai cortar no meio. Não quero cortar. Ah, e teve um vídeo da... Acho que foi da Isa. Que eu dei uma acelerada em alguns pedaços. Beleza, funcionou. Mas eu fui fazer a mesma coisa no vídeo da Luísa Sonza. Tem uns pedaços grandes que eu puxei para dentro assim, para poder botar o pedaço inteiro e não ter que ficar cortando. Ficou ruim. Ficou, sei lá. Não sei dizer exatamente. Eu assisti o vídeo depois e a experiência não foi legal. E eu cheguei a pegar assim, em vários comentários que tem no vídeo, né? Esse da Luísa Sonza. Eu vi um comentário lá, uma pessoa falando que estava acelerado, que reclamou. E eu acho que outras pessoas devem ter reclamado também. É porque são muitos comentários e não dá para ler todos. Mas esse aí apareceu, eu vi que estava acelerado e tal. É assim, eu estou buscando formas de conseguir fazer trechos maiores sem precisar cortar. Mas não adianta. Vamos a essa parte aguda aqui, porque eu quero ver essa parte aguda inteira. Queita, Maranha! Explorando esse lado maran... Agora ela estourou a lâmpada, do jeito que ela... Ela tem um tacacá. Mostra esse tacacá com soul. Eu tenho certeza que muita gente me mandou esse vídeo. Pediu para eu falar dessa live por causa dessa parte. Eu tenho certeza que eu conheço vocês. Conheço. E vocês sabiam que eu ia gostar também. Vocês me conhecem. E inscrito veterano é assim mesmo, né? Sabe que eu vou gostar. Cara, mas é uma atrás da outra. Eu estou me recuperando da frase anterior. Ela já vem com essa. Ah, não. Ah, eu não assisti, tá? Eu estou assistindo toda, sem prestar atenção, primeira vez. Eu fiz minha dancinha aqui. Eu dancei um pouquinho com a música, mas eu não assisti inteiro. Peguei uns pedacinhos aqui e fiquei dançando, porque eu estava precisando chacoalhar meu esqueleto. Botar um pouco de energia para fora. Confinamento tem isso, né? A gente fica dentro de casa há muito tempo. Bom, vocês me entenderam. Agora ela vem aqui. Ela está lá em cima. Cara, é sensacional, cara Essa live tá fazendo muito bem pra ela Tá fazendo muito bem pra mim também Já quero música de Natal Não quero saber, não quero saber Cara, ela tá mandando muito bem Muito bem Eu estou vendo aquela Maraya Que andou sumida Vem Maraya, vem Maraya Caralho, tá demais Ai, ai Cara, eu não sei se é exagero mesmo Mas eu vejo assim um brilhinho no olho dela Cara, amarradona de estar fazendo isso aqui Olha Essa mulher tem um soul É um soul com A dicção dela aqui Eu tenho que cortar só Só pisim, 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 pisim Cara, que maneira essa live dela Você já é inscrito no canal de Maraya Carey? Tô de olho, hein? Aqui, ó, canal dela Eu sou inscrito Ah, bom, tô aqui Bonito Inscrito com sininho ativado Aqui, ó Maraya Carey aqui do lado tá dizendo que esse aqui é o canal oficial do artista Ou do artista, né? Busquem sempre essa informação aqui, ó Canal oficial do artista Não assistam live pirata, tá? E vai ter show em Onolulu, é isso? No Hawaii, é isso mesmo Quando? 28 de novembro Os shows tão começando a aparecer nos canais dos artistas Isso aí Bom, gostei pra caramba, vocês viram Não tem muito o que falar Então vai lá, se inscreve no canal de Maranhão Maranhão Porque ela tá com grave de Maranhão Maranhão, Maranhão Mas antes de ir pra lá assistir de novo Chacoalhar o seu corpinho Que eu sei que eu fico aqui parando E você quer chacoalhar o seu corpinho Então antes de você ir lá Se inscreve no canal aqui Se inscreva Se inscreva no canal aqui Clique no sininho daqui E deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Bom, tudo que eu falei aqui É a minha opinião E eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!